Vitrinho do artesanato na TV, que legal que você tá aí, sabe por quê? Eu só estou aqui pra fazer a ponte, do artesão até você. E legal que você permite entrar aí na sua casa, te trazer uma possibilidade através do artesanato, uma novidade, como por exemplo, hoje nós vamos aprender com ela que entende tudo de pete aplique, a fazer esse mini losango numa toalha de lavabo. É claro que a minha convidada é a Deise Costa, como você tá vendo aí. Bem-vinda! Tá bom, querido? Tudo bem? Tudo bem, e você? Melhor agora, porque é muito bom estar com você, parece redundante, mas é de verdade. Isso, então, nós vamos fazer uma parecida com essa que eu trouxe aí, é a régua losango. Então nós vamos precisar dela de dois tecidos. Então eu passei termocolante em um tecido, vou tirar o papel e vou pôr outro tecido. Por quê? Porque ela tem que ter dois tecidos, porque quando eu cortar e virar, nós temos que ter dois tecidinhos. Então nós vamos pôr aqui os dois tecidos e vamos passar o ferro. Por quê? Porque a cola que está no meu termocolante vai passar pra esse daqui, certo? Então nós vamos passar e você vai ver como é fácil, né? E esse kit agora, né, que a gente tem aqui, você vai ver, você vai gostar quando você... Ah, quando você vem, você só traz coisas legais. Quando você vê ele. Então eu passo de um lado, eu passo do outro. Em casa, o que a gente tem que ficar? De 15 a 20 segundos, assim, que é pra cola derreter bem e ficar no tecido, certo? Então em casa a gente vai fazer com bastante calma, né? Então é aqui. Então a gente fez assim, um sanduíche. Tecido, termocolante e tecido. Nós fizemos um sanduíche. E depois a chapa, né? É, depois vai pra chapa, ó. Tá lindo. Daí, o que eu faço? Eu tenho aqui a minha tábua de corte. Eu coloco aqui, meço direitinho. Se eu quiser cortar com o cortador, se não eu venho com a tesoura, faço um risco certinho pra deixar ela certinha, certo? Daí, aqui, como ela também é minha tábua de passar, eu vou deixar ela certinho, bem direitinho pra mim depois, quando for pra minha toalha, está certa. Eu trouxe a tesourinha da MacLean, foi? Ai, que linda. Essa é aquela que faz o maior sucesso. Toda vez você traz essa tesoura, né? Ela é bonita, né? Essa floral. É linda demais. Olha isso. E aí, pra maiores informações, pra conhecer a tesoura e toda a família MacLean, telefone e site aqui embaixo, tá? Aí, eu dobro, eu cortei o tecido. Eu tinha um pedaço de tecido, né? Então, ficou maior. Mas, se eu quisesse, eu poderia aproveitar ele todo, mas vai ficar muito grande, então... Então, qualquer tirinha que eu tiver, eu guardo. Essa daqui que eu tenho também passada, eu guardo que depois ela vai me servir. Eu vou fazer florzinho. Tudo serve, né, Deise? Tudo. Tudo que a gente for usar agora, nós vamos guardar. Eu tenho a minha réguinha, a mini régua. Eu gosto sempre de começar pelo menor. Eu ponho do meu lado direito e esta partezinha aqui, eu vou pôr no vermelho, que talvez vocês enxerguem melhor, ó. Esta partezinha aqui de baixo, ó, eu ponho na dobra do meu tecido. Aqui é onde é o pezinho dela. Bom, eu coloco ele aqui, vou com uma caneta. Eu vou riscar com a caneta esferográfica, mas eu uso muito a caneta que apague. Mas, como eu estou passando, ela some muito rápido. E para visualizar. Mas, também, podemos fazer com ela também, porque depois a gente vai costurar em cima. Tá. Então, eu corto a pequena, a grande, a pequena, a grande, ó. E vou assim até o fim do meu trabalho. E você vê que as minhas réguas, todas elas são infinitas. Você pode continuar com elas, ó. Aqui deu o tamanho certo, mas eu quero fazer maior. Eu volto aqui, ó. Coloco a minha maior aqui. E agora, já com os produtos da Maquilene, é muito fácil de trabalhar, né? Muito, né? Porque eles têm tudo. Eles têm tudo o que você precisa com um patchwork. Uma família completa mesmo, né? Então, é o que a gente está precisando, né? Com certeza. Nesse momento. É, porque às vezes aquela senhora que mora num sítio, e é difícil dela ir para a cidade. Eu tenho clientes, né, amigas minhas hoje, que dizem, olha, eu moro no sítio, é difícil de eu ir para a cidade, então eu prefiro comprar pela vitrine. Então, ele está aqui, sim, ó, todo riscadinho, certo? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar. Nós vamos cortar o pequeno e o grande. Vamos cortar todinho ele, ó. Vamos cortar até o fim. E ele fica muito bonitinho, ela fica bem diferente. E é um lançamento da vitrine, que como eu sempre digo, eu fiz para as meninas, né? Que gostam de coisa, de novidade. Estamos cortando, vou cortar todos para vocês verem, tá? Vou até o fim. Eu não quis trazer um já meio pronto, que era para vocês verem tudo como a gente vai fazer desde o comecinho. Porque é uma régua muito gostosa de fazer e muito bonita. E falando em régua muito gostosa e muito bonita, essa peça que você trouxe, que eu vou falar daqui a pouquinho, vou até pegá-la, essa 3 em 1, como otimizaram tudo, né? Numa única peça. Numa única peça, você tem tudo o que você precisa. E hoje, nós, artesãs, precisamos disso. Nós temos de coisa que nos facilite. Que facilite e que ocupe menos espaço, né? É o que a gente precisa, a gente precisa disso. Porque é tanta coisinha que a gente tem, é tanta coisa, que quanto mais você tiver para te facilitar, é melhor. E serve para organizar. Enquanto você vai cortando, eu posso só mostrar essa maravilha já que eu falei, meu amor? Pode, pode sim. Dá licença, porque olha que legal, mas eu vou te mostrar tudo. Deixa eu só começar aqui por essa 3 em 1. Olha que bacana. Como a gente falou, ela é, ó, aqui uma tábua de passar. Tá vendo? Olha que legal. Aí, se você abrir, ela tem essa base de corte aqui para artesanato. Olha que divertido. E você pode organizar tudo. E olha, vem comigo. Eu vou te mostrar tudo que vai nesse kit, porque se você quer dominar realmente o assunto de pintura, esse é o kit básico para arte em tecido, assinado pela nossa professora Deise Costa. Cheguei aqui. Deixa eu deixar esse 3 em 1 maravilhoso aqui. Olha que legal nesse kit. Tem pouco material e tudo que você precisa para fazer muitas peças. Vai, tesoura multiuso. Essa aqui você tá vendo. Que serve para você cortar diversos tipos de tecido e também para outras funções aí. Além disso, você vai receber aqui, ó, uma régua para patchwork, que é essa grandona que você tá vendo. Além da régua patchwork, vem termocolante. Esse daqui, gente, é bastante termocolante que vem, viu? Dá para você usar, usar bastante e reaproveitar os que você já usou. Além do termocolante, você vai receber aqui, ó, as 3 mini réguas que fazem parte da coleção, que tá uma fofura. A gente colocou um tecido aqui embaixo para você conseguir visualizar bem exatamente como você tá vendo aí no seu vídeo. O legal dessas réguas, gente, é que você pode criar outros desenhos além dos já existentes. O que a Deise tá usando hoje é essa régua aqui, ó, que é a losango. É que o Jean tirou, não dá para ver muito bem. Mas olha que legal, ela só facilita. E, claro, o 3 em 1 que vai nesse kit completo, que eu vou te mostrar mais uma vez aqui, Marcinho. Olha que legal. Aqui, então, é tábua de passar, certo? Olha, abriu. Você tem aqui, ó, a base de corte para fazer artesanato, fazer bastante patchwork. E aqui, gente, ó, tem alguns dispositivos aqui, olha que legal, para você poder colocar o seu material. Não é incrível? Muito legal, né, poder otimizar tudo em uma única peça. Então, não perca tempo para levar esse kit maravilhoso e dominar aí os tecidos. É esse telefone 0800 200 5300 ou a nossa loja virtual, para você levar tudo isso que você tá vendo no seu vídeo. Olha que especial, vitrindoartesanato.com.br. Ô, Deise, eu fiquei apaixonado pelaquela peça 3 em 1. Você viu que coisa maravilhosa? Porque você teria de levar a tábua de passar roupa. A tábua, as réguinhas. Um fichário para guardar as réguas e tesouras e tudo mais. E uma sacola. E ainda tem que levar uma sacola. Agora você não precisa. Maravilha. Vamos levar. Vamos voltar. Bom, aqui, ó. Eu já cortei, passei. Agora, o que eu vou fazer? A parte grande, ó, onde eu cortei o maior, vai em cima do menor. E eu vou usar o ferro. Ah, agora eu entendi. Ó, a grande vai em cima do pequeno. A grande em cima do pequeno. A Deise Costa não existe, Brasil. E assim nós vamos fazendo. Eu vou pôr um tecido branco embaixo, para vocês terem uma visualização melhor, tá bom? Boa. Porque o de baixo tá estampado, né? É, tá estampado, é. Então eu vou pôr aqui para vocês verem, ó. O grande em cima do pequeno. Tá aí. Nós vamos depois explicar como é que você vai costurar isso. E ela fica muito delicadinha. E você pode pôr em pano de copa também, a pequenininha, porque eu tenho a grande para o pano de copa, né? Onde mais dá para aplicar? Eu aplico ela em camiseta, eu aplico ela em toalhas de banho. Camiseta deve ficar legal, hein? Em bolsas, em bolsa fica muito bonito. Bolsa também deve ficar muito legal. Dá para aplicar na Eco Bag? Dá. Dá? Dá. E deve aderir bem, né? Ader. Então nós vamos fazer assim, ó. Se eu não quiser, você vê naquela ali, eu não costurei nada, eu costurei ela reta. Aqui, se eu não quiser pôr um bordado em inglês, ó, o que eu posso fazer? Eu vou refilar ele, como eu tinha dito, deixar ele bem direitinho, né? Bem certinho. Olha o que eu posso fazer, ó. E costurar, tanto lá quanto aqui. Olha como ele fica com acabamento bonito, ó. Fica mais completo, parece, né? Fica completo, ó. Daí, eu vou... Aquela ali, eu pus ela na toalha, ou... Vamos ver aqui na toalha vermelha como ela vai ficar. Eu pus ela na toalha, ou eu pus ela num pano de copa, né, ó. Ó, que lindo. Vendo que ela fica. Aí eu posso fazer isso, ela vai ficar muito bonita. Já estão suspeitos, né, falando juntos. É, se eu quiser usar desse lado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou na minha toalha, ou no meu pano de copa, vou refilar direitinho, vou costurar aqui, aqui, e depois eu venho. Ou eu caseio a máquina, ou eu caseio a mão, ou eu faço a costurinha reta. Ai, a minha máquina não caseia. Mas você pode fazer o zigue-zague, ou simplesmente a costura dela reta, como é aquela ali. Bom, se eu não quiser cortar a pequena, eu também tenho outra régua, ó. Ela vai ficar só assim, ó. Olha. Tem outra régua. Mas eu quero fazer mais uma régua com ela. Eu vou na minha máquina, sem nada por baixo, só com ela, certo? Eu vou na minha máquina e vou costurar. Costura reta, todinha. Eu sempre digo, nas demonstrações que eu faço, tem aquela colinha de papel. Então, eu ponho um pinguinho aqui, porque ela não vai me atrapalhar em nada. E ponho aqui... A cola convencional mesmo? Isso, isso, aquela colinha de tubinho. A branquinha pra papel. Isso, é. Porque daí fica mais fácil, ela vai ficar tudo deitadinho, pra mim costurar mais fácil. Entendi. Aí, eu costuro ela toda reta. Aí, eu venho, dobro ela, e ela vai ficar toda assim, ó. Olha como ela vai ficar bonita. Eu não vou... Só que ali, ela estaria toda cortadinha, ó. Toda costuradinha, ela fica um outro barrado. Que difícil. E em vez de eu pôr, eu vou virar pra vocês, pra você ver como eu faria. Eu faria assim, ó. Aí, eu colocaria aqui na barra. E aqui, colocaria. Então, você vê, com uma réguinha, nós fazemos três. Pois é. E eu gostei, porque aqui o vermelho tá presente, né? Tá presente. Tanto no tecido de poá, quanto nessas bolinhas aqui um pouco maiores. E juntou, ficou conversa, tá maravilhoso isso. A gente sempre faz o composê, que é por isso mesmo. Então, você vê. Hoje, se você vê o preço das réguas, é caro. O que você faz com uma régua, você faz três paninhos de copa diferentes, três soalhinhas diferentes. E isso tudo a gente faz pro pessoal que assiste a vitrine. A vitrine. Ô, Deise, lembra que você me falou uma vez de uma senhora ou de uma pessoa que, com uma régua, ela fez mais de mil? Mais de mil. Ela falou pra mim, ela chegou. Eu sempre lembro dessa história. E falou pra mim, é. E eu tenho, agora eu tô pedindo pro pessoal me mandar, porque tem muito depoimento que eu vejo na revista, nas feiras. E tô pedindo pra eles me mandarem, que é pra gente depois fazer um livro, fazer um... Olha. Sabe por quê, gente? É porque essa mulher coleciona histórias de sucesso quando o assunto é arte em tecido. Com você não será diferente, porque a nossa loja Vitrine do Artesanato, em parceria com ela, que até confunde as duas histórias de sucesso, né? Porque a Deise Costa tá há tanto tempo levando artesanato e desenvolveu esse kit maravilhoso pra você. onde tem todo esse material. Então, ó, tem tesoura, essa daí que é multiuso, que você pode usar pra várias funções. Além da tesoura, vai acompanhar uma régua para patchwork assinado pela Deise. Termocolante à vontade pra você. Três mini réguas. Deise Costa, com os motivos. Losango, que é essa arte maravilhosa que você tá vendo aqui em uma prévia no programa de hoje. Tem a doçura, que o nome já diz, e a fofura, que o nome também representa. Olha, essa mini base de corte, que é um charme. O Brasil inteiro pede quando a Deise aparece. E olha que interessante, gente. Ela é três em um. Vejam que ela é aplicada sobre uma base alcochoada, como eu já te mostrei. Se você fechar, ela vira uma prática maleta organizadora. Se você abrir virada ao contrário, ela vira uma prática atalba de passar. É muito legal, né? E ainda tem espaço pra você colocar todos os seus materiais. Então, olha, corre agora e adquira a sua. O kit da Deise faz o maior sucesso. Por quê, Jean? Porque é um kit simples, bom e barato. E você vai conseguir fazer peças o ano inteiro. Você que não pegou aqui o começo do programa, o meio do programa, a Deise acabou de lembrar de uma passagem de uma mulher que conseguiu fazer mil peças com uma única régua. E você vai conseguir também 0800 200 5300. Ou se você quiser esse kit maravilhoso, assinado pela Deise Costa, que é inconfundível no Brasil inteiro, vitrinedoartesanato.com.br. Nossa loja virtual, que eu fico tão feliz. Olha, agora nós vamos fazer a fofura, ó. Aqui tem coraçãozinho. Então, pra você ver, a pequenininha também dá três réguas. Então, todas as nossas réguas. Eu pensei que só a grande. Não, todas as nossas réguas. Esse é o nosso diferencial. Todas as nossas réguas faz de dois a três barras. Tem uma que faz sete. Uou! Não, faz oito, desculpa. Ela até faz mais, mas eu não posso falar, porque às vezes eu esqueço de tanta coisa que eu tranço nela. Então, eu falo, faz só oito, tá bom. Mas ela... E fora o que vem na sua cabeça ali na hora, né? Vem. Que tá usando. E daí você tá fazendo... Elas estão vendo, ah, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Então, você tira um monte de ideia também, né? Também, ainda mais no seu caso. Tantos anos exercitando, né? O artesanato. É muito. A gente dorme e acorda pensando em régua. É, a gente... É difícil de poder sair pra passear sem falar de régua, sabe? O nosso gerente, ele fala, a gente às vezes tá jantando ou tá almoçando fora. Tá falando de régua. O motivo, ele fala, meu Deus, vocês respiram isso. Mas é, né? Eu sei que você... Quando não tá falando de régua, tá falando de régua. É, tem que ser, ó. Então, a minha régua, ela está pequena, ó. É só eu virar e ela já tem a proporção que eu quero. Então, aqui é infinito. Eu já fiz roupinhas de bebê, de menina, tudo assim. Sainhas de menininha. Tudo assim, com essas réguinhas, tudo feito assim. Fiz uma saia muito bonitinha. Então, esse é o nosso diferencial, né, Jean? Porque... Você tem que ter um diferencial. E quando a gente põe o nome da gente, né? Ah, você não criou esse nome todo à toa, né? São anos aí de trabalho, de dedicação. Então, a gente tem que fazer o que o pessoal também gosta e saber que vai fazer, né? Porque depois eles vão falar... Minha filha, pelo pessoal, você tá mais do que aprovada. Você sabe disso. A gente tem uma boa clínica. Porque ela é humilde, ela sabe disso. A gente tem bastante amigas, né? Algumas mil. E eu estive no Rio de Janeiro. E o pessoal mandou um beijo pra todos vocês. Obrigado, querida. Umas lembravam o teu nome, outras falavam pra mim. Aquele mocinho. Sai tudo menos Jean, né? É. Mas você sabe que na hora, por que elas esquecem? Porque eu acho que elas ficam assim, tão... Tão felizes de estar ali perto da gente. E tão que nem a Cláudia, ela fala aquela loirinha. Então, eu acho que é assim, a emoção delas verem. Porque elas acham que a gente é uma pessoa diferente. E não é, né? É verdade. Nós somos iguais, eu falo pra elas. Então, todo mundo. Então, a gente vê que o pessoal gosta muito, assiste muito o programa. Porque todo mundo foi procurar lançamento, que já tinha de visto na vitrine. Então, a vitrine hoje é um... É uma vitrine do artesanato, né? É uma vitrine do artesanato, né? É uma vitrine do artesanato, é onde elas se espelham. Onde elas se espelham pra tudo que elas querem. É um orgulho danado fazer parte dessa história, né? E agora com o Jean, ficou melhor, né? O Jean fazendo bagunça aqui, né? Porque o importante mesmo são vocês. Mas o Jean tem que sair pras feiras, pra fazer bagunça com a gente nas feiras. Eu vou, eu vou. A gente quer falar da durabilidade da régua. Eu já disse duas vezes que uma senhora conseguiu fazer mais de mil peças. A Deise já disse e vou repetir. Dá pra... Se você tiver cuidado, higienizar bem, guardar tudo bonitinho, você vai fazer mais de mil peças, minha filha. Vai. Dura que é uma beleza. Né, Deise? A minha demonstradora já tem só uma régua. Há seis anos de letra. E ela não deixa ninguém... Pelo amor de Deus. Ela fala, o Adolfo fala pra ela, deixa eu ver se tá certo igual... Não. E ela não empresta. Ela emprestou pra uma demonstradora e a demonstradora quebrou uma... Ela não troca com o Adolfo. É porque acaba sendo a sua ferramenta de trabalho. A gente tá rindo aqui, né? Mas acaba sendo a sua ferramenta de trabalho, né, Deise? Se você cuidar bem, você tem, né? É que nem uma tesoura. Tesoura você não pode cortar papel, você não pode cortar só tecido, né? E se você gosta e quer, você tem que cuidar, né? Com certeza. A Lúcia é a Lúcia e cuida muito bem da régua dela, viu? E esse kit, no caso, ele tá bem prático, né? Porque você pode guardar tudo. Então, tá bem... Já tá facilitando esse cuidado. Nem precisa ser um cuidado extremo. Não. É um cuidado básico mesmo. O trivial. E por ela ter esse enchimento, ela te protege mais tanto a tesoura quanto a tábua, quanto a régua que vai, né? Então, ela protege bem. Então, foi um lançamento muito bom. E aí, o próximo passo, você pode comprar o ferrinho da TV. Depois de comprar o seu 3 em 1, você pode levar pra qualquer lugar fazer artesanato. Aí você tá completo, né? Não precisa de mais nada. Enquanto a Deise vai cortando, deixa eu lembrar você que ainda não pensou em levar o seu kit, dominar essa arte com os tecidos, aprender tudo com a nossa professora Deise Costa. Olha esse kit que é maravilhoso, desenvolvido pela Deise, junto com a nossa loja vitrine do artesanato, que faz o maior sucesso. Quando essa mulher aparece na TV, é muito sucesso. Por quê? Realmente é um mercado fabulante. E olha que legal. Tem tesoura multiuso pra você. Além da tesoura multiuso, a gente... Deixa eu chegar aqui, ó, pra te mostrar tudo. Porque além da tesoura multiuso, tem essa régua aqui pra patchwork, assinada pela Deise. Essa, sim, dura a vida inteira. Essa aqui só quebra se você realmente colocar fogo, porque é muito resistente e vale a pena lembrar. Além da tesoura multiuso, a régua patchwork, o que mais que tem, Jan? Bastante termocolante pra você, que é fundamental aí na aplicação das suas imagens pra criar. E as mini réguas. Olha isso que fofura. Cada uma leva um nome. Inclusive a fofura é um nome, mas todas são fofas. Essa é a losango que a Deise tá fazendo pra gente, que é a última que você vê no seu vídeo. E aí tem todas essas outras aqui. E lembra que a Deise falou que dá pra você usar não só as imagens que você tá vendo na própria régua, como criar outras imagens. Vai da sua criatividade, tá? E o 3 em 1 maravilhoso, que eu faço questão de mostrar nos mínimos detalhes rapidinho, porque olha como veio pra facilitar. Você que faz artesanato sabe. Gente, fechada é uma tábua de passar. Pode passar a roupa aqui à vontade. Aí se você abrir, você tem aquela base de corte, sabe pra quem faz artesanato? Essa que você vê, ó, que só aparece na televisão, essa verde. Olha que legal. Vai também. E aí aqui ao lado, você tem todo um suporte para guardar as suas coisas. Me mostra, Jan, que eu quero ver. Deixa eu te mostrar, ó. Colocar assim, meninos. Pronto. Aqui você vai guardar a sua tesourinha. Você vai colocar as suas réguas. Olha que legal como organiza e como facilita. Isso, com certeza, é um cuidado, gente. Olha que legal. Então você guarda tudo. Dá pra guardar até o tecido aqui que a gente colocou. Na verdade, eu vou arrumar meu kit todo aqui, ó. Que é o mesmo que vai chegar aí na sua casa em qualquer parte do Brasil. Olha que fácil. Então, ó, não perca tempo. Faltou a régua, eu vou levar também. 0800-205-300 ou a nossa loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. Isso daqui faz toda a diferença e, olha, você precisa levar pra sua casa. É vitrine do artesanato na TV. Ali ficou tudo vazio, mas é porque eu trouxe o kit inteiro aqui. É sinal que ele cabe em qualquer lugar, não é? Qualquer lugar, olha lá. E eu acho que você já se apaixonou por ele, hein? Você acha que não? Lindo, né? Como é que pode ter três em um? E você sabe que ontem eu precisava de uma réguinha dessa que vai, né? E eu não tinha. Pode te emprestar a minha. Qual que você queria, bebê? Pois é. Essa daqui, ó. Eu precisava dessa régua pra fazer isto, ó. Eu queria acertar aqui os meus barradinhos pequenos e eu não tinha essa régua. Agora, com essa réguinha, com essa maleta, eu já tenho tudo, tá completo. Tudo, tudo, tudo. E olha, eu cortei ela, ó, a parte de baixo, eu já fiz uma outra, posso fazer uma outra toalhinha. E essa daqui é a parte de cima, que eu posso tanto cortar, parte do meio, tanto cortar como deixar sem cortar. E essa daqui é a parte de baixo dela, ó. E tem a partezinha de cima também. Então, pra você ver que com uma réguinha pequena, eu também consigo fazer meus três. Não, você tem noção que vou passear. Você fala, ah, meu Deus, como é que eu vou levar o meu ateliê? Não dá pra levar o ateliê. Mas dá pra você levar isso daqui que atende. Tem tudo que você precisa nessa super maletinha aqui. Eu tô apaixonado, eu tô encantado. Não deixe de visitar a nossa loja virtual e pedir a sua. Aproveita, porque pode acabar. E você pode decorar aqui. Você pode, se você não quiser usar uma parte da sabinha... Você pode colocar um outro tecido, uma outra estampa. Não, você pode colocar florzinhas aqui, ó. Ah, decorar mesmo. Decorar mesmo. Colocar nome, o que você quiser. Pode, você pode brincar com ela. Lindo, né? Você apaixonou. Me apaixonei. Ah, já terminou? Foi isso? Ô, Deise Costa. Você viu só duas reguinhas pequenininhas. Gente, mas a agenda dessa mulher, quando consegue ela, esse tempo do programa passar tão rápido, porque ela realmente tem uma agenda muito cheia. Mas isso é sinal que você faz sucesso e o artesanato faz sucesso sobre a sua vida. Mais ainda. Obrigada. Isso eu devo a Deus. Amém. Obrigado, viu? Obrigada você, querido. Beijo, Lujão. Vamos te ver. Fica com Deus. Você fica com a dica do dia. E, ó, beijo na família. Até.